Saiu aí notícia no canal Del Luiz sobre permanência de Haroldo, Lucas Drubbsky e Léo Condé, tá? Eu quero assistir um pouquinho desse trecho com vocês e a gente comenta um pouquinho do que tá rolando desse planejamento pro ano de 2025 que o Ceará já tá iniciando a partir de agora. Deixa eu colocar, vocês precisam se inscrever no canal Del Luiz, quem não tá inscrito se inscreve agora, tá? Muito importante, Del Luiz trazendo informação e de qualidade, tá? Esse vídeo aqui, meu amigo, é um show de conteúdo do canal Del Luiz e eu compartilho com vocês. Se bora. O técnico Léo Condé permanece no comando técnico do vovô pra próxima temporada. Apesar do presidente João Paulo Silva ter dito, não, aguarda, vai ter eleição, e aí eu vou esperar se você é eleito ou não, mas João Paulo com 166 votos eleita o presidente para o treino 25, 26 e 27. Já confirma que Condé realmente é o novo técnico do Ceará. Apesar da direção do clube, o próprio clube não ter confirmado, mas o canal Del Luiz já adianta que Condé vai permanecer para a próxima temporada. Assim como Haroldo Martins deve seguir comandando a pasta do futebol do clube. Lucas Números, que também segue, João Paulo Sanches e Ricardinho também estarão reforçando mais ainda a pasta de futebol do clube Alvinegro. Richardson de contrato novo, de contrato renovado por mais uma temporada com o vovô. Que é isso, hein, cara? Muita informação em poucos minutos, poucos segundos aí. Richardson também renovando o contrato aí até o final do ano que vem, de acordo com o Del Luiz, hein? Irmi, tá deixando o clube. Pacudo Castro, não fica. Marcelo conversou, tá acertando e pode ser anunciado pelo Ceará como reforço, não. Como jogador que segue no clube para a temporada do ano que vem. Lourenço, o Ceará deve dar uma valorizada neste jogador que tem contrato com o clube. Nada de proposta oficial chegou para ter Eric Pulga longe do mozão. Eric Pulga, até agora, tem contrato com o Ceará e está inserido no grupo Alvinegro, que deve se apresentar no próximo dia 2, quando o Ceará inicie os trabalhos lá em Purangabuçu. Ó, pausando rapidinho, informação do Del de que não houve ainda proposta oficial, tá? Embora o Ceará esteja pedindo mais de 35 milhões de reais, né? Em torno de 6 milhões de dólares pela venda do Eric Pulga. Lembrando também que o Ceará só tem 40% do passe dele, certo? Apenas 40% dos direitos do Eric Pulga, ou seja, a venda aí que tiver, tira aí 40% é a fatia do Ceará. A outra fatia vai para o, até o Cearense, né? Salvo engano, mais 40% para eles e mais 10% para o investidor aí, que a gente não sabe quem é. Então, vamos aguardar um pouco mais em relação ao Eric Pulga, o Ceará botando preço lá em cima. Se alguém quiser pagar, beleza. Se ninguém quiser pagar, ele fica para o ano que vem, né? Eu acho que a ideia é essa. Embora, de fato, o Ceará esteja aberto aí para negociar, porque é uma grana considerável que ajuda no planejamento para 2025. Então, aguardemos aí, aguardemos porque tem muita gente interessada. Flamengo mostrou interesse, o Bahia tem interesse desde o ano passado, o Corinthians já mostrou interesse, Palmeiras também. Fora os times do exterior, que com certeza devem ter, sim, alguns times interessados no Eric Pulga para contratar, para levar o jogador, né? Aguardar, cara. É aguardar e ver o que é que acontece em relação a isso. Vamos seguir aqui. ...por mais uma temporada, o lateral esquerdo, o Matheus Bahia, junto ao Bahia. Conversa já com o Rafael Ramos, que é o jogador que vem em definitivo da equipe do Corinthians, para que esse jogador possa permanecer por aqui. Vou falar em Corinthians, o Ceará tenta também a renovação com o Chuka para a próxima temporada. É uma tentativa que o Ceará vai fazer. Francisco David Friedensic, 31 anos de idade, argentino, está no São Lourenço. Vozão mira muito esse jogador. Há algum tempo já, a pedido dele é polaco. É conhecido como polaco e pode assinar com vovô. A qualquer momento, atacante de 31 anos, o Ceará monitora esse atleta há muito tempo já e é um jogador que o Ceará pode confirmar como contratação, como reforço a qualquer momento para a temporada do ano que vem. O Francisco aí, o Francisco que é argentino, meio argentino, meio polaco, já tentou, né? O Ceará já foi, já tinha tentado esse jogador na temporada passada, quando buscava um centroavante para a Série B. No momento lá, ele estava ainda no Barcelona do Equador, fazendo gols, com uma média alta de gols e tal. E aí, teve alguns problemas ali burocráticos, o Ceará não quis esperar muito e acabou acertando com o Facundo Barceló, tá? Então, vamos aguardar aí a contratação, se realmente vai ser oficializada a contratação do Francisco Fidrizves... Não, desculpa, vamos lá. Francisco Fidrizves... Ave Maria, é alguma coisa assim, tá? Jogador do San Lorenzo. Embora lá no futebol argentino, ele não conseguiu se adaptar, embora ele seja argentino, né? Mas no futebol argentino, ele não mostrou muita coisa. Lá no San Lorenzo, só fez dois jogos, não fez gol. Ele também tem uma rápida passagem no News Old Boys, também tem uma passagem no Argentino Juniors, com apenas um gol. O destaque dele, de fato, foi no futebol equatoriano, tá? No Alcas, o Aucas e também no Barcelona do Equador. Fez 35 jogos, 14 gols, 4 assistências em 2023. 16 jogos, 11 gols, 2 assistências em 2024, antes de ir para o San Lorenzo. O movimento está no mercado, claro que vai abrir muita situação boa para o Ceará com o término da Série A do Campeonato Brasileiro. O vovô vai também correr para cima desses atletas, além, é claro, de pincelar algumas boas peças da Série B. Já que Mugni, o Ailon, o Ricaldi, tem contrato renovado já com o vovô Ceará. Vai pincelar, sim, bons jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui o canal Deluiz, é que se... Se inscreva no canal Deluiz, tá? Trazendo informação de qualidade, trazendo conteúdo para vocês. É tanta coisa nesse vídeo, eu acho que eu vou perder aqui no resumo. Resumo, Richardson renovando até o final do ano que vem. O Ceará tenta a renovação do Matheus Bahia, uma renovação de empréstimo, né? O jogador que é emprestado pelo Bahia. Rafael Ramos, o Ceará agora tentando também, de forma definitiva, ter o jogador como... Jogador próprio, né? Sem ser empréstimo, mas que o Rafael Ramos fique aí no Ceará como atleta do clube para o ano que vem também. Além de tentar também a valorização do Lourenço, aumentar o salário dele para aumentar a multa. O Lourenço é visto como uma peça importante, que pode ser fundamental aí para ser um titular na Série A também, tá? E o Rafael Tioca, que é mais difícil. O Ceará tá tentando, sim, a renovação junto ao Corinthians. Renovação também de empréstimo. Falou aí que o Jean Irma tá fora e de fato está. O Facundo Castro também tá fora. E o Bacelor, jogador que o Ceará tá tentando aí, ou tá negociando, né? Tá avaliando essa negociação, essa permanência do Facundo Bacelor para o ano que vem. Além desse acerto iminente com o Francisco. A galera pediu para falar de Chiquinho, né? É o Francisco Frederico, sei lá. É o Francisco, cara. O Francisco, jogador de área mesmo. Ele é bem alto, tem 1,85m. É bem centravante, de 31 anos. 1,86m. Até corrigindo. Jogador de um toque na bola, jogador para fazer pivô. Característica que o Ceará não tem, né? O Bacelor é até aquele jogador de área também, mas sai muito da área. Participa bastante, é bem participativo. Tem mais mobilidade. No caso do Francisco, não. Ele é bem aquele jogador alto, forte, de área. Vamos aguardar se as coisas vão acontecer. Eu falei Rafael Tioca? Desculpa, é Pedro Tioca. Eu confundi Rafael Ramos com o Pedro, tá? Rafael Ramos, Pedro Tioca. Só para corrigir aí, acabei falando errado, me confundindo. É tanta informação, tanta coisa acontecendo que a gente se embaralha um pouco. Mas está aí, cara. Se inscreve no canal Del Luiz para não perder mais nenhuma informação. Está trabalhando muito e trabalhando muito bem nosso parceiro Del Luiz, beleza? Isso aqui vai virar um corte também. Chegou nessa parte do vídeo. Já deixa o like, compartilha, manda para geral. Se inscreve aqui no BPR para não perder mais nada também, tá?